Vocês viram da última vez aí, nessas passeatas que nós tivemos aí, pacífica, não tô falando em quebradeira não, tô falando em pacífica. Daqui a pouco, né, não vai demorar muito, o povo é que vai entrar aí pra porta desse estabelecimento protestar pacificamente, lógico. Porque não ia aguentar mais, gente. O que que vai, como é que não vai fazer? Vamos ao vivo a uma unidade de pronto atendimento da capital. Rafael Martins, qual é a situação que você encontrou aí na UPA Parreio? Boa tarde. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral, olha, é um absurdo, né, duro. Olha só a imagem que a gente vê aqui do lado de fora, olha, pela quantidade de pacientes que a gente observa aqui, dá pra sentir a situação lá dentro, né. Olha aqui, que imagem impressionante, esse senhor aqui está aguardando atendimento. Há quanto tempo o senhor tá aqui? Há desde 10 horas que eu tô aqui. Aí eu, desde as 10, eu tô com problema de estômago, pulmão, o meu quadril fora do lugar. Ah, eu dei sorte que minha irmã pagou um lanchinho ali, ó, mas mesmo assim sem poder comer nada. Não precisa estar nada, rapaz. São três horas sem atendimento, Mauro. Ele encontrou esse lugar aqui pra poder descansar, porque lá dentro tá bem cheio. Vamos conversar com mais pessoas aqui, olha. Senhor, qual que é o nome do senhor? Silviano. Seu Silviano, qual que é a situação aqui nesse momento? Ah, lamentável, né. A gente tá aqui pra ser atendido e já tem o quê? Três horas que eu já tô aqui já, desde 10 horas que eu tô aqui e até agora não fui atendido. Qual a previsão que eles passaram pro senhor? Ah, me falaram que aqui é normal o atendimento, mais ou menos de quatro horas depois que a gente passa na triagem. O normal é esperar quatro horas aqui, Mauro. Dois. Uma cena que chama atenção, vou mostrar aqui, olha, as malas desse outro paciente que está deixando a UPA hoje. Seu nome? Ataíde. Seu Ataíde, o senhor quer reclamar aqui das instalações que são lá dentro, né? O que é que o senhor viu lá esses dias que o senhor ficou internado? Veja bem, Rafael, eu fiquei indignado com a questão de leito, principalmente. Principalmente pro paciente. Como é que vocês dormem aqui na UPA? Sentado. Sentado? Não tem maca? Não tem maca, não tem leito nem pra paciente. E tem gente até com nanator em pé. Tá dando graças a Deus porque foi atendido e já tá indo embora. Já tá indo embora. Agora, a questão que fizer bem, a questão de atendimento médico, eu achei excelente. Ótimo. Nós estamos questionando aqui, Mauro, é a demora no atendimento. Olha só quantas pessoas... É a precariedade, até pra médico pro trabalho, é difícil. Isso, nós estamos... Antes que eu dá conta de vigiar esse povo todo, tomar conta desse povo todo, atender tudo, Rafael. Justamente, nós estamos contra os profissionais que aqui trabalham, os médicos, todos dizem que o atendimento é muito bem feito. A questão aqui, Mauro, é o tempo de espera pro atendimento. Olha só, todas as pessoas aqui, olha. Tem fichas que foram feitas às oito horas da manhã. Daqui a pouquinho nós vamos voltar, Mauro. Eu gostaria de chamar aqui uma reportagem que nós fizemos ontem, mostrando o descaso na UPA de Sabará. Vamos acompanhar. Vamos lá, chama. Vamos lá. Na hora do dia, os pacientes enfrentam dificuldades. Os postos estão mandando pra cá, porque não tá tendo médicos, aí chega que eles estão tentando voltar com a gente pros postos de saúde. Eu passei mal de manhã, fui pro Odilonberens, eles não aceitaram me consultar, fui no posto de saúde do bairro Fátima, eles não me atenderam e eu estou aqui aguardando. Passando mal e eu quero ver até que horas que eu vou ficar aqui. A viragem falou comigo pra guardar, porque só tinha um médico atendendo. As imagens e as reclamações se repetem ao mesmo tempo em que se multiplicam. Desta vez, fomos no meio da tarde à UPA de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O que é que significa a sigla UPA? Unidade de Pronto Atendimento, mas também poderia se chamar Unidade de Paciência Avançada, por que não? Ou Unidade do Passa Amanhã, também pode se chamar Unidade do Peraí, Assenta, por que não? Unidade do Pode Aguardar, né? Também Unidade do Pra Que Agora? Quem é que precisa do atendimento imediato, se ele pode demorar seis horas? Qual dessas siglas aqui se encaixa mais em Sabará? Paciência Avançada, né? Porque você tem que ter mais do que paciência pra aguentar isso daqui. Esse Peraí Assenta. Peraí Assenta, né? É. Unidade do Peraí Assenta. É, porque da última vez que eu vim aqui, eu cheguei aqui três horas da tarde, saí daqui três horas da manhã. É, passa a manhã mesmo, porque não tem jeito não. Passa a manhã, né? Eu tô atrapalhando a senhora de atender? Tô atrapalhando a senhora? Tá certo. Tô atrapalhando o atendimento aqui, viu, pessoal? Disseram que eu tô atrapalhando o atendimento aqui. Tô atrapalhando o atendimento aqui. Falaram que eu tô atrapalhando o atendimento. Vocês acham que eu tô atrapalhando o atendimento? É um absurdo uma coisa dessa. É eles que não trabalham direito. Quando a gente chama a reportagem, eles fogem. Só que eles verem que não são eles que estão aqui. Quantas pessoas são que estão perdendo serviço, que estão perdendo trabalho, machucados, pra vir aqui e eles não tão nem aí a um descaso. O tanto de gente aqui que paga imposto. Uma moça aqui, ó, tremeu. Começou a dar crise aqui na cadeira. A gente teve que gritar pro pessoal vir aqui. Igual que é filme, morreu. Cinco, né? Fica mofando aqui e ninguém resolve nada. Fica todo mundo olhando pra sacada e rindo e desbochando. É, ué. A gente paga tudo que a gente tem que pagar. E na hora de ser bem atendido, eles não atendem do jeito que tem que ser. É, muita raiva. O povo fica fazendo de palhaço. Todo mundo, né? A gente chega aqui de manhã passando mal, eles não atendem, né? E é difícil. Acho que o povo é bobo. Pra ficar impaciente aqui. Tô aqui esperando ainda, de novo. Difícil, né? Quem chegou aqui agora? Chegou agora, não é isso? Qual que é a previsão que eles passaram pra senhora? De quatro a cinco horas. Esperando. Tô aqui desde oito horas da manhã. O médico me atendeu. Ele passou, ele nem olhou. Tô mal, tô passando mal. Tô aqui desde oito horas com fome. São três e meia da tarde. Qual é a hora que eu... Desde que hora que eu tô aqui? Morrendo de fome. E agora não quer me dar nenhum atestado, nem do... Que seja do dia, gente. Revolta, né? É, revolta demais. Você tá ficando meio doida. Descreveram o hospital do centro de Sabará pra cá. É o único hospital que tem e não dá atestado médico. Declaração. Declaração vale de quê? O prefeito da cidade, ele é doutor. Por que ele não vem atender aqui, trabalhar aqui dentro? Manda ele vir trabalhar aqui. Pra ele ver como é que é o drama da pessoa que trabalha. Que soa o dia inteiro. Pra perder um dia de serviço pra vir aqui. E não resolveu o problema. Não tem plano de saúde, depende do SUS. Eles fazem isso com a gente, porque a gente é pobre, não é rico. Eu achei uma palhaçada. Minha mãe chegou aqui com a glicosal. Se tivesse acontecido que nós ia quebrar tudo, porque na hora que nós quebra, eles falam que nós é os bandidos, os safados, que não vale nada. Eu quero ver isso aqui dentro, esse bando de ricos que fala que é rico, tem dinheiro pra pagar médico. Vamos falar isso, minha mãe passasse mal que o bicho ia pegar. Tem um clínico só atendendo e o outro, caso de urgência. Só que a gente quase nem ouve chamar ali os pacientes, né? Só tem um clínico na urgência atendendo a informação do próprio funcionário. Olha só pra quantas pessoas que estão aqui fora as pessoas que já desistiram. É sempre assim, isso aqui. Eu digo, nunca tem médico no posto, não tem aqui, não tem, nunca tem não. Quem atende, ninguém atende. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós também não fomos atendidos. Mas pra que esperar atendimento aqui, se nem os próprios pacientes estão sendo atendidos? Resposta pra imprensa, pra quê? Nós estamos na UPA Sabará, mas bem que poderemos estar em qualquer das unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte e da região metropolitana. Que a cena, olha, seria a mesma. Alcobrinha, mãe! Alcobrinha, mãe! Quando falou que o Rafael e a sua equipe estavam atrapalhando lá, eu quero fazer uma pergunta aos funcionários da saúde. Tá tudo bem pra vocês? Vocês estão recebendo bem? Vocês estão trabalhando num local bom, adequado? Vocês estão aí trabalhando numa situação ótima? É! Porque quando vocês fazem algum manifesto, quando vocês fazem uma paralisação, primeiro vocês ligam pro Balanço Geral. Olha, nós vamos fazer a manifestação, nós vamos fazer aí... Aí, nós vamos parar a greve e nós queríamos que o Balanço Geral desce a cobertura, nós damos. Quando a gente chega numa UPA, pra mostrar o que tá errado, vocês dizem que nós estamos atrapalhando? Quer dizer que tá tudo bem, então, pro lado de vocês? Tá ótimo! Vocês não precisam que cobrem melhores salários de vocês? Não! Vocês não precisam que cobrem mais dignidade pra vocês? Não! Vocês não precisam que cobrem melhores condições pra vocês trabalhar? Não! Maior segurança pra vocês? Vocês não precisam de nada disso? Então, vamos deixar claro que vocês não precisam de nada disso? Porque todo lugar que a gente chegue, que a gente quer registrar, um funcionário da saúde lá, fecha a porta, lá em contagem. O outro fala que nós estamos atrapalhando aí. Quer dizer que tá tudo bem pra vocês? Tá ótimo! Quando vocês tiverem, então, aí uma manifestação, não precisa, então, a gente fazer a cobertura e mostrar que vocês estão lutando pra melhorias. Tudo bem! Tudo bem! A Prefeitura de Sabal informou que a equipe da Unidade de Pronto Atendimento estava completa e que entre os profissionais havia, inclusive, dois pediátricos. E o outro, que a demora do atendimento ocorre em função do grande número de pacientes vindo de outras cidades, o que compromete a agilidade da prestação de serviço. Rafael Martins, fala comigo, o que tá acontecendo aí? Mauro, você disse que a funcionária falou que a gente tava atrapalhando lá o atendimento dela? Você sabe que eu acabei de ouvir aqui, olha, por meio dos pacientes, funcionários disseram o quê pra senhora? Que nós estamos mentindo aqui? É, que eu vim trazer meu irmão pra consultar, ele tava ali deitado, ele chamou de mutilante, falou que você que mandou ele deitar lá. Se ele já tá deitado lá há mais tempo, porque ele tá passando mal, desde de manhã que eu tô correndo atrás, pra ver se ele é consultado e ele ainda vem chamar a gente de mentiroso? Fazendo o quê que... Nós somos obrigados a ouvir isso. Pois é, Rafael. Eu quero dizer o seguinte, a gente dá tanto apoio pro sindicato, dos funcionários da saúde, a gente tá sempre ouvindo os lados dele, fazendo cobertura das paralisações, das greves, das reivindicações. Nós estamos sempre aí, um ou outro, vem dizendo que nós estamos inventando, que você mandou o cara deitar, nós não precisamos fazer esse tipo de coisa. É difícil. É, quer que essa senhora mostre quem é a funcionária, né? Quem é a funcionária, você falou, veio ali de trás, não é isso? A senhora também ouviu, né? A menina ali. Vem cá, faça o favor. Isso é aforo isso, né? Isso é aforo? É porque não é a família dele que tá aqui dentro, entendeu? Minha mãe tá aqui desde domingo, falando que vai transferir, não transfere. Tá com a perna desse tamanho, toda inchada, tá com o machucado da perna, tá falando. Só tá da medicação, sentado na carreira. Rafael, Rafael. Pois não, mano. O mínimo deve ser funcionária ligada à prefeita aí, certo? Ou partidária e quer defender alguma coisa que é um indefensável. A verdade é essa, né? Muito bem, Mauro. No mínimo. Olha só, esse rapaz aqui, olha, por gentileza, senhor. Tá aqui desde as nove da manhã, não é isso? Desde nove e meia que eu tô aqui. Eu fico indignado. É mentira, Mauro. A gente tá aqui desde nove e meia e os médicos chamam até agora só uma pessoa, já é uma hora da tarde. Não é possível que não tenha um médico ainda aqui no hospital, né? Será que vão dizer agora que é mentira? Isso também, Mauro? É, vai ver que nós contratamos o cidadão aí, pagamos ele, né? Pra poder ir aí, né? Vai ver que é isso, né? Pergunta de onde ele veio. Se você veio de onde... De onde é que você veio? Vim lá da estação de avantes. Desde nove e meia que eu tô aqui, agarrado aqui, ó. Sim. Vamos ouvir aqui mais, olha. A senhora também tá aqui, né? Eu te falei, tem 15 dias que eu tô tentando uma cirurgia com meu marido, entendeu? Eu tinha que pagar 80 reais pra fazer essa infração aqui. O médico pediu pra mandar pro poço. O poço não tá fazendo. Eu peguei 80 reais pra fazer essa infração aqui. E até agora nós achamos um cirurgião pra mandar ele fazer cirurgia. Ele tá no carro, ele tem de morrer lá, que não tá chamando aqui, ó. Tá vendo? Olha os nódulos aqui. Sim. As denúncias, Mauro, as reclamações, elas vão se multiplicando, sabe? É grande, pra todo mundo ver aqui. Se tiver alguém pra elogiar aí, vem aí. Tem alguém pra elogiar aqui, gente? Alguém quer elogiar o atendimento aqui da UPA? Tem alguém aqui? Deixa eu chegar perto dessa senhora aqui, olha. Essa senhora tem alguma coisa pra elogiar, gente? Porque também se tiver alguém pra elogiar aqui... Nada a elogiar, nada. Eu tô aqui desde nove e meia. Fui no hospital Júlio Kubitschek, eu tô com problema de coluna. Me mandaram pra aqui, fui ortopedista, não podia me atender lá. Eu cheguei aqui nove e meia. Até agora, nem atendido, eu fui. Nós estamos inventando isso também, Mauro. Segundo os funcionários aqui da UPA, Barreiro, vamos deixar isso muito claro? Porque eu procurei algum funcionário aqui pra saber quantos médicos estão no atendimento, ninguém pôde me responder. Os funcionários, eles vão, eles se escondem. Na hora que a gente começa a fazer as denúncias, eles dizem ainda que nós somos os mentirosos. A gente só não desanima, Mauro, porque sinceramente, se a gente não representar essas pessoas todas que estão aqui, olha, quem é que vai representar, né? Isso, vamos falar o seguinte, rapaz. Deixa. Deixa o microfone aí, né? Vamos. Isso. Alguém aí? Vamos lá ver se alguém vai atender a gente e voltamos ao vivo, tá? Você me chama, você me chama pra dizer que eu volto com você. Segura aqui pra mim que eu vou lá dentro. Vai lá, depois você me chama aqui, depois você me chama aqui, né? Vamos ver se alguém vai atender. Simplesmente deixa lá o microfone, deixa a câmera aí fora, não precisa entrar. Vamos ver se alguém atende. Lembrando, lembrando que quando a gente faz uma matéria, um posto, nós estamos também. Alô, gente, nós estamos defendendo o interesse de vocês também, funcionários. Nós estamos mostrando que vocês estão aí sofrendo, que vocês estão aí trabalhando em local inadequado, que vocês estão ganhando pouco, que vocês muitas vezes aí, escuta desaforo, porque o culpado não são vocês. É todo um sistema aí carcurrido, é todo um sistema falido. Olha só, chome todo mundo. Não é possível, nós estamos defendendo vocês. Abre a boca, gente, fala. Não é só na rua pra fazer a fitaço levantando bandeira, não. É oportunidade, vocês se defenderam também. Daqui a pouco a gente volta aí. Rafael vai procurar, daqui a pouco ele volta, né? Daqui a pouco ele volta aí. Olha lá, tá cheio lá o cidadão falando, ó. Aqui dentro tá cheio, ó. Aqui dentro tá cheio também. Aí, ó. Nós precisamos inventar notícias, gente? Vocês estão falando com o balanço geral. Vocês estão falando com... Nós estamos aqui no programa dos mineiros. Nós estamos aqui no programa balanço geral da recorca do povo. Nós não temos que inventar coisa, não. Quem deve ter falado isso aí é pessoa que é... Que deve ser ligada à administração, quer fazer uma grafinha lá. Que não é aí a voz de todos os funcionários da saúde, que eu tenho certeza que não.